Fala aí galera do canal, hoje é domingo, estou aqui na magoa de arroz pessoal, eu disse para vocês que ia mostrar aqui, quando o dia que a gente fosse cortar e bater, mas foi muito puxado, não deu para me mostrar para vocês não pessoal. Essa semana foi puxada aqui, mas está aqui, como ficou depois da gente cortar e bater, lembrando que esse arroz não é meu pessoal, é da minha tia, eu vim só dar uma ajuda aqui a ela, onde eu planto, não dá para plantar arroz, eu só planto feijão, milho, fava e alguns. Esse aqui é onde a gente coloca a lona pessoal, esse quadrado, bate o arroz em cima, aqui é só a paia. É isso aí pessoal, não estou caçando no momento, estou com muito serviço, estou aprontando uma roça, brocane. Aí eu tenho o milho para quebrar, tem a fava ainda para catar, também os viados não estão comendo nas roças não pessoal, esse ano está um pouco ruim, o inverno foi bom, aí quando o inverno é bom, sempre nas roças dá mais dificuldade de esperar a viada, mas vamos ver aí para a seca, como é que vai ser aí. Pois é pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, bem aqui na frente tem um feijão plantado, e aqui falou que o viado andou comendo lá, eu vou dar uma olhada ali, vou parar o vídeo por aqui pessoal, a outra ruma ali, aqui já era para ter bastante rebançã, já chegou, os companheiros aí andaram dando uma desesperada, mas elas se afastaram, aí se comeram as cimentas por aqui, elas vão comendo as cimentas e afastando para outros lugares, mas elas ainda voltam aqui para comer a sobra do arroz. Pois é pessoal, vou parar o vídeo por aqui, eu não fiz nenhuma esperada de rebançã, mas esses dias nem de Mocó pessoal, pelo motivo que eu estou com uma cartucheira, e para mim andar com uma cartucheira fica mais difícil, aí por esse motivo eu não estou postando vídeo aí de caça Mocó, de caça Arrebansã, mas assim que eu conseguir comprar minha carabina, aí eu vou estar fazendo esses vídeos aí e postando no canal. E é isso aí, muito obrigado aí, e até o próximo vídeo.